O Santa queria ir para casa, feliz da vida, e o Santa perdeu de pobreza 1. O que aconteceu para o Santa sair derrotado hoje na equipa dos corpos? Foi o nosso prazo, foi referido em detalhes. Acho que erramos em algumas situações e, infelizmente, estão atendendo ainda. Para mim, depois da partida, era um grupo para poder criar, fazer isso. Você começou no lateral direito, mas foi para a esquerda, foi para o meio, foi para a frente, fez de tudo. Me explica o que foi que o Zé Teodoro te falou no intervalo, durante o jogo. Eu vou sufrir várias conções a partida. Eu também fiz algumas mudanças, me ajudaram a melhorar as coisas. Infelizmente, para os nossos dias real, tiramos o tempo para ele, mas a gente vai ajudar da melhor maneira possível. Quando você foi ali para o meio campo, você se sentiu melhor? Quando o Memo fez a limpação do lateral direito, você está com mais à vontade? Exatamente, mas como eu fiz com você, eles ficam ali do meio meio, ficam na lateral. Eu sempre tenho vontade, porque eu faço a batida da confiança. Eu acho que o Zé Teodoro começou no lugar. Diogo, chegou o Diogo. Diogo, a sua preferência, na direita ou no Leandro? Eu acho que a gente sinto bem na discussão. O que foi o Zé Teodoro? O que foi o Zé Teodoro? O que foi o Zé Teodoro? Eu acho que o Zé Teodoro foi definido em detalhes. Os alvos ali jogou no primeiro tempo em onde eles cruzaram e conseguiram encontrar um homem solto na nossa área. Infelizmente, eu não conseguia, em decorrer da parteira, conseguir empatar. E, por exemplo, ele conseguia fazer mais de um gol. Mas isso aí, eu vou botar a cabeça no lugar, ver onde nós erramos, para que ele possamos o jogo e possamos o resultado. O que foi o Zé Teodoro? O que foi o Zé Teodoro? O que foi o Zé Teodoro? Eu acho que o Diogo foi bem. O Zé Teodoro já vem treinando há algum tempo. Tem que saber que nós somos um grupo, né? Então, o professor passou com bastante confiança. Nós vamos encontrar todos. O Diogo que entrou, foi muito bem. Então, eu acho que era botar a cabeça no lugar, ver onde nós pegamos. Melhorar o que na próxima partida e possamos conseguir o resultado. Cuidado para não cair de costas. Vai ser assarado no time do Santa no segundo tempo. Depois de fazer um bom primeiro tempo. Vai passar um lado, uma misturada do que zerava no segundo tempo. Foi isso que veio por aí que o time perdeu o jogo? Não, tudo bem. O clássico é definido em detalhes. Então, erramos, pecamos, jogamos situações. E agora é esquecer, né? Eu acho que os professores de corrida da semana, do Carnaval, podem ter certeza que o time estivesse entre nós e ver onde nós erramos, para que a gente possa melhorar. Você foi para o meio depois, né? Você comprou um pouquinho, foi melhor? Foi difícil para você? Ou onde estava era melhor? Acho que não, não. Acho que o professor de testar, me botar na lateral, no game, então a gente tenta lidar da melhor maneira possível. Houve uns certos gols... Olha, e só um dia ou um por aqui, o Carnaval é para o outro, mas não tem os quatro? E os primeiros gols? Acho que teve, né? Como se a gente não tem uma pena, mas acho que... Fasta definir detalhes. Então, erramos, pecamos em algumas situações, e tomamos o gol. Então, agora é para o Luiz Dio... E Vitor, eu sou do Andrão. Eu tenho uma resposta que eu quero... Eu vou dar um minuto até o Dólar, para que a gente fechar a nossa... Pessoal, a gente tem que sair... E com o jogo, você pode perguntar, e a resposta que pega tudo. Doce em essa carta, o jogador de noite, falar... O jogador proibido está indo... Nós somos servos, a gente não cria... Não cria... Não cria... Desconfiança... Não é complicado... Eu acho que o valor de tudo, né? O que for de bom, para poder melhorar, para que a gente possa surpreender o adversário, eu acho que é válido de tudo, né? O que o professor fez ali, porque ele tem a... A capacitação de... Ia ser uma melhora do nosso time. Então, é um parâmetro... É um parâmetro...